E fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o seu Fox, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, trazendo um vídeo de Godfall. Recentemente, ele foi lançado na Playstation Plus em dezembro de 2021. Mas ele vem diferente dos outros jogos. Ele vem na sua versão, a apresentação de Challenger Edition, que nada mais é do que apenas o conteúdo pós-campanha. Caso a gente se interesse em comparar a campanha, ela é vendida à parte por R$ 88. Mas hoje, vim trazer para vocês 5 coisas importantes para você saber sobre o jogo antes de iniciá-lo. Pode ser desde a gameplay, desde o que é o jogo, desde o que ele oferece. Para mesmo que você esteja na Plus, talvez você não tenha interesse em jogar, ou talvez não saiba o que é. Então eu vou explicar aqui para você algumas coisas que podem te ajudar e te interessar a jogar. Já peço seu like, se inscrever no canal e se quiser, compartilhar com os amigos. Simbora! Bom pessoal, a primeira coisa que vocês devem saber sobre Godfall é que ele é um RPG Looter Slasher. O nome Slasher foi adotado pela empresa Gearbox, ao invés de ser Shooter. Pois você, ao invés de atirar, você utiliza armas corpo a corpo. Por isso o nome Slasher. Bom, o jogo combina ação com farm. Então quando você derrota inimigos, você consegue peças para poder melhorar seu personagem. Desde armas, armadura, ou até comprar novas armas e armaduras. Quando você vai upando no jogo, você sente que está realmente evoluindo, sente que está ficando mais forte. E o mais legal disso tudo é que quanto mais você vai jogando, mais você vai aprendendo. Mais combos você vai aprendendo. Então é muito interessante esse nível de progressão no jogo. Bom pessoal, a segunda coisa que vocês devem saber sobre Godfall é que infelizmente ele não vem dublado em português do Brasil, nem legendado. Mas é uma forma de você entender o mínimo do jogo. Para isso, basta você colocá-lo em espanhol. Mas o seu PS4 ou PS5 vai ficar todo em espanhol. Mas para isso, você precisa ir em configurações, sistema, idioma, idioma de entrada e colocar espanhol latino-américa. Após isso, reinicie seu jogo que ele vai estar em espanhol. Aí quando você quiser voltar português, faz o mesmo processo, mas ao invés de espanhol, coloque português. A terceira dica, ela é uma dica que por mais que seja muito... dá muito sem sentido, ela é importante a ser falada. Principalmente para jogo multiplayer, que é o caso do Challenge Edition de Godfall. Você tem que terminar o tutorial. Por quê? Como eu expliquei mais cedo, Godfall é um RPG, você precisa entender as coisas mínimas do jogo. Como o combate, onde faz o combo, o que você faz com cada coisa. Então, o tutorial te ajuda nisso. Você pelo menos entende como é que usa as armas, como é que usa combos, como é que usa o escudo, como é que você recupera a vida. Dentre muitas outras coisas. Então, termine o tutorial. É longo, sim, mas você precisa terminar. É necessário. Não pule, porque também se pular, é bem provável que possa até bugar o seu jogo. Porque há amigos meus que pularam o tutorial do jogo e não conseguem iniciar missões no multiplayer. Outra coisa importante de saber sobre Godfall é como funciona o modo dele. Como eu expliquei, o Challenge Edition é o modo End Game, o pós-campanha. Então, você tem três tipos de modo cooperativo. Você tem as missões em cooperativo para alcançar objetivos, matar alguns bichos e tal. É o jogo base, não é muito mistério. Você tem as Dreamstones, que são as batalhas de bós, como estão vendo aqui na gameplay de fundo. Esse é um bós que você encontra na Dreamstone. E o terceiro é a Torre de Vigia, que na minha opinião é o melhor modo do Godfall. Que são o máximo de 30 ondas com vários inimigos diversificados. Esses inimigos você pode enfrentar sozinho ou em grupo, com mais duas pessoas. Bom, a quinta e última coisa importante do Encelestrui Godfall é que quando você termina o tutorial, você já recebe diversas armas e acessórios. Então, por exemplo, quando você chega no End Game, você já está no nível máximo, que é o 50. E você já consegue armas lendárias, você consegue pedras para poder melhorar sua arma. Ou comprar armaduras novas, como tem aqui ao redor do mapa principal, que fica em azul. Então, isso também atrai muito, porque você já começa todo bombadão, todo sinistro. Então, isso acaba também te fazendo já querer continuar, querer ir para frente, querer bater em todo mundo. E fora que Godfall é um jogo muito bom para jogar com os amigos, né? Porque você pega lá, você está sem nada para fazer em casa, vamos chamar os amigos para jogar, brincar um pouquinho de Godfall. Então, isso também é muito interessante, porque você não depende só de ficar upando, de ficar subindo. Com o tempo já está tudo parado, já está tudo pronto, já está pronto para atacar o boss com seus amigos. Então, na minha opinião, isso é uma outra grande vantagem dessa edição Challenger Edition. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham te incentivado a querer jogar Godfall. Eu estou gostando, vou continuar jogando com meus amigos, espero que você também se divirta, tanto quanto eu. Agradeço pelo acesso, se puder, mais uma vez, dê um like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Até a próxima e falou! Tchau, tchau!